Fala galera, hoje eu vim mostrar pra vocês 3 itens apelões que tem aqui no Stardew Valley que vão estar ajudando muito aí na fazenda de vocês. E o primeiro deles é o solo retentor premium, que vai estar dando 100% de chance de estar mantendo a sua plantação regada no dia seguinte. E caso você tenha uma cabana com vasos de jardim, você pode estar utilizando ele que você nunca mais vai estar precisando regar as suas plantas. Eu já ensinei aqui como estar pegando ele, como estar fazendo uma plantação infinita que eu vou estar deixando o card aqui na descrição pra estar ajudando vocês a estar conseguindo esse item. Já o segundo item que ajuda muito vocês ao decorrer do jogo é o setor de retorno. Ele pode ser comprado lá no Crobus, que mora nos esgotos, e caso você não saiba como entrar lá eu vou estar deixando aqui um card ensinando vocês a estar conseguindo entrar nos esgotos. E pra quem não sabe, o setor de retorno vai estar sendo um item muito útil caso você esteja se aproximando perto do horário de dormir ou caso você queira voltar pra sua fazenda rapidamente. Basta estar utilizando ele que ele vai estar deixando você bem aqui na porta da sua casa. Então isso acaba sendo realmente muito útil. E por fim, o último item, o autoacariciador. Ele vai estar ajudando a manter seus animais dos celeiros e galinheiros sempre felizes. Ele não substitui o carinho que você pode estar fazendo nesses animais mas eles podem estar sim aumentando o nível de amizade, embora seja um pouco mais devagar. Então caso você não tenha uma pressa de estar aumentando a amizade com seus animais de uma forma rápida ele vai estar ajudando muito vocês. Lembrando que esse item pode estar sendo adquirido lá no Jojo caso vocês tenham optado por não construir o centro comunitário. Enfim galera, esse foi um vídeo um pouquinho mais rápido. Eu espero ter ajudado vocês. Eu sou o Leymão, valeu e até a próxima! Eu sou o Leymão, valeu e até a próxima!